Música Olá amigos, sou Mauro Camargo, idealizador do projeto Embaixador do Churrasco e estou aqui para mostrar e divulgar os conhecimentos que envolvem o mundo das carnes e do churrasco que tem por objetivo aprimorar o seu conhecimento, proporcionar a escolha da melhor carne, aproximar e integrar pessoas, divulgar uma cultura que é uma das paixões dos brasileiros. Mas falando de negócio, busco potencializar o relacionamento entre produtores rurais, associações, frigoríficos, açougues, supermercados e consumidores, realizando palestra show, curso de churrasco, assessoria e participação em eventos. Dessa forma, divulgo seus produtos, seus serviços e a sua marca. O Embaixador vai até o cliente, em qualquer lugar, espalhe o conhecimento, coloca você no mundo das carnes, mostra de uma maneira direta e fácil, como o churrasco faz parte da sua vida. O churrasco é uma ferramenta que você pode utilizar para aproximar, integrar pessoas e refinar o relacionamento de equips. Visitando o nosso site embaixadordochurrasco.com.br, você conhecerá um pouco dos 20 anos da nossa história. Lá você encontrará dicas de como planejar um ótimo evento para você ou para a sua empresa. Agora que você já conhece um pouco do Embaixador Churrasco, vamos ver algumas dicas, falando um pouco sobre a picanha. A picanha é um músculo único com o colchão duro, ou colchão de fora. A parte mais macia da picanha é a picanha nobre. Por que a picanha nobre? Porque é o início onde não tem nenhuma participação na locomoção do animal. Até o nosso próximo encontro!